Música Em O Hobbit, a batalha dos cinco exércitos, Bilbo, Thorin e uma companhia dos anões vão se unir ao Manos e Elves para enfrentar a fúria de Smaug, que foi desperto pelo grupo quando eles tentaram recuperar o domínio da Montanha Solitária. Entretanto, Gandalf consegue prever um mal ainda maior. Sorrow enviou uma legião de orques para promover um verdadeiro genocídio. O Hobbit, a batalha dos cinco exércitos, é o sucessor de O Hobbit, uma viagem inesperada, e O Hobbit, a desolação de Smaug. Os fãs saberão o que acontece depois que o grupo de Thorin chega ao lar de Smaug. O diretor Peter Jackson, brincando em uma entrevista, disse que muitas pessoas pediram pelo trailer do filme. Depois de muitos efeitos, ajustes e uma ajudinha dos fãs, o trailer está pronto, tendo Marty Friedman como protagonista no papel de Bilbo. O novo O Hobbit estreia dia 11 de dezembro de 2014. Mas, por enquanto, os fãs se contentam com o tão esperado trailer do filme. Um dia eu me lembro. Lembro tudo o que aconteceu. O bom, o ruim. Os que sobreviveram. E os que não fizeram. Os que não fizeram. Os que não fizeram. O que você fizeram. O que você fizeram. Um último momento.